Olá, começa agora mais uma edição do programa TVOAB. Veja os principais destaques. Eleitor, fique atento. Justiça Eleitoral do Piauí divulga os prazos para quem quer solicitar ou transferir títulos. E mais, a OAB Piauí está em festa. A ordem completa 80 anos de existência com grande atuação no Estado. Em abril, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Piauí completa 80 anos de lutas por justiça e pela democracia. Para marcar a data, será realizada uma sessão solene com a participação do presidente da OAB Nacional, Ofir Cavalcante. Em 25 de abril de 1932, foi realizada a primeira reunião do Conselho Seccional Piauiense da OAB na antiga Faculdade de Direito do Estado. Em razão deste marco histórico, este ano, a Seccional Piauí completa 80 anos de sua criação. Vamos conversar, então, com o ex-presidente da OAB Piauí, agora conselheiro federal, Norberto Campeu. Então, doutor, como deve ser a comemoração desses 80 anos da Seccional Piauiense? Eu entendo que ela deve se dar de maneira muito intensa porque é uma data muito significativa. São 80 anos de história. Uma instituição que participou dos momentos mais importantes também da história do nosso Estado e da história do nosso país. E acho que é muito oportuna esta iniciativa do atual presidente Sigifroi de comemorar essa data, inclusive fazendo uma homenagem a todos os ex-presidentes. Eu acho que é muito gentil de sua parte, tendo em vista que é um momento também para se resgatar um pouco dessa história, para se discutir aquilo que foi feito e, obviamente, traçar metas também para o futuro, já que essa instituição ainda pode fazer muito mais. No dia 24 de abril, um dia antes, então, dos 80 anos, vai haver uma sessão solene na Assembleia Legislativa e outros eventos durante o dia. Mas, à noite, vai haver também uma sessão na OAB, inclusive com a presença da Direção Nacional da Ordem, que vai estar aqui. Isso dá um significado ainda maior para este momento. A direção da OAB estará presente no Piauí para prestigiar a comemoração dos seus 80 anos. Esta solenidade também na Assembleia Legislativa acho de grande significado, afinal de contas, a Assembleia Legislativa é a casa do povo. Então, isso, sem dúvida nenhuma, dará uma dimensão muito maior a este momento marcante na história da nossa instituição, que eu diria que ganha a maturidade. 80 anos de história, com um acúmulo grandioso de experiência. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento muito importante para todos os advogados do Estado do Piauí, para toda a sociedade piauiense. Haja vista a importância da ordem na vida de todos nós. Voltando para a homenagem, foram 23 ex-presidentes, inclusive o senhor, durante esses 80 anos da instituição. E qual a importância dessa homenagem para esses ex-presidentes da OAB Piauí, esse reconhecimento? Nós, muitas vezes, nem conhecemos todos aqueles que por ali passaram, que deram a sua contribuição. Aliás, eu abro um parênteses para dizer que o serviço na OAB é um serviço voluntário. Quer dizer, os advogados voluntariamente emprestam um pouco do seu tempo, da sua força de trabalho, da sua coragem, da sua determinação para o bem comum na luta por interesses da advocacia, interesses corporativos, já que a OAB é a instituição que congrega os advogados, mas também tem uma missão muito importante para a sociedade, porque a OAB vai além. Ela cuida também dos interesses da sociedade. Ela tem, inclusive, essa missão bem delineada constitucionalmente. Então, resgatar o passado desta instituição é um exercício maravilhoso, porque é uma forma de conhecermos mais de perto tudo porque ela passou, quem foram aqueles que a dirigiram. E isso vai servir também para traçar rumos, caminhos para o futuro. E, portanto, você receber uma homenagem é mais um marco na sua vida pessoal que faz reviver todos aqueles momentos vivenciados na administração da ordem, na gestão da ordem. Então, realmente, é difícil até descrever em palavras a emoção de participar de um evento como esse. É difícil descrever em palavras viver este momento que lhe remete a toda aquela experiência de três anos, que é uma experiência também indescritível e maravilhosa na vida de todos nós. Nesses 80 anos, a OAB contribuiu para aprimorar a advocacia piauiense e o aperfeiçoamento das instituições jurídicas e democráticas. De que forma essa contribuição veio? Destacar uma ou outra ação, um ou outro momento, fica muito difícil porque esse exercício é permanente. A todo dia a ordem está dando uma contribuição ao país. Basta lembrar que, durante a ditadura militar, a OAB foi uma das instituições mais importantes na redemocratização do país. Ela trouxe para si o debate, trouxe para si esta luta em defesa da democracia, em favor da sociedade. Então, talvez, se pudermos eleger um momento, eu diria que esse foi o mais importante de todos. Porque nós fizemos com que o país, nós contribuímos, ajudamos o país a se tornar novamente uma democracia. Depois disso, muitas outras ações aconteceram. Porque nós sabemos que uma democracia, ela precisa amadurecer. E para ela amadurecer, para ela crescer, para ela desenvolver, precisa da vigilância permanente da sociedade. E eu diria que a OAB, ela fez esse papel, ela se tornou os olhos da sociedade. Muito obrigada, doutor Norberto. Parabéns pela homenagem. E a gente aguarda aí comemorar junto com a OAB. Nós é que agradecemos. E no próximo bloco, um projeto que reserva cadeiras para idosos, deficientes e gestantes em shoppings, aguarda a sanção do governador. Os bachareis em direito da faculdade FAET visitaram no último dia 12 a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí. Os formandos foram recepcionados pelo vice-presidente da Ordem, Nelson Nunes Figueiredo, que falou do orgulho em receber as turmas, professora Fabiola de Moura Sérvolo, e formando e transformando o direito, na Casa da Cidadania. A mesa de trabalhos da solenidade foi composta ainda pelo conselheiro seccional, Sebastião Rodrigues Júnior, e pelos membros da Comissão de Direito Eleitoral, Igor Cavalcante e Alex Noronha Monte. A Assembleia Legislativa do Piauí discutiu a necessidade de reservar espaços apropriados para idosos, gestantes e pessoas com deficiências nos shoppings de Teresina. A Casa aprovou um projeto de lei que visa reservar 5% de mesas e das cadeiras desses shoppings para essas pessoas. Confira na reportagem. Para alguns, é fácil trafegar por alguns lugares. Para outros, a tarefa é muito complicada. Pensando nas diferenças, um projeto de lei que espera a sanção do governador do Piauí vai reservar 5% de mesas e cadeiras para idosos, pessoas com deficiência e gestantes nas praças de alimentação dos shoppings e restaurantes. Esta é mais uma tentativa de regulamentar nessa linha, exatamente, no que tange a capacidade que tem e a necessidade, porque passa a pessoa com deficiência a gozar do lazer. De ir ao shopping, de curtir a praça de alimentação, de poder ir a um restaurante. Então, não é por ele ser uma pessoa com deficiência que ele está limitado à impossibilidade de não poder ter prazeres com o lazer. Amparo é paraplédica há 14 anos e utiliza a cadeira de rodas para facilitar sua locomoção. Mas nem sempre é fácil. Eu confesso que a acessibilidade em Teresina, como no resto do país, é muito complicada. É complicado por quê? Muitas vezes a gente luta para que um espaço se torne acessível pelas dificuldades que nós temos e a gente também não pode contar com a consciência das demais pessoas. Porque as demais pessoas não respeitam o espaço que é reservado para a gente. Se tem uma rampa, alguém chega e estaciona o carro em cima. Se tem uma vaga no estacionamento, alguma pessoa que não tem nenhum tipo de dificuldade de locomoção estaciona o seu carro. Então, assim, as dificuldades que nós enfrentamos são diversas. Por quê? Porque se não há o espaço, nós lutamos por ele. E quando a gente consegue esse espaço, conquista isso, as pessoas não respeitam. De acordo com o projeto de lei de autoria do deputado Gessivaldo Isaías, os lugares reservados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência deverão ter alguma característica que facilite a identificação deles em relação aos outros assentos. Eu espero que não se torne apenas mais uma lei que, de fato, ela não seja respeitada. Eu confesso que, a princípio, eu fiquei um pouco assustada com isso. Por quê? Porque nós lutamos por inclusão social. Mas, ao mesmo tempo, eu já tive diversas dificuldades, muitas vezes, no shopping ou em alguns restaurantes, quando a gente chega, que a gente não encontra uma mesa. E se encontra essa mesa, que ela está num local de difícil acesso. E, para a gente, se torna muito complicado. O que eu acho? Eu acho o seguinte, que esse espaço, ele não seja um espaço localizado, um espaço exclusivo. Que sejam espaços distribuídos na praça de alimentação, por exemplo, mas que sejam espaços distribuídos por toda a praça. Porque o que nós lutamos é por inclusão social. E, se colocar um local exclusivo, isso, para a gente, conota segregação. E não é por isso que nós lutamos. As eleições estão se aproximando. E a população deve ficar atenta para não perder os prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral do Piauí. Acompanhe. O alistamento eleitoral deve acontecer até o dia 9 de maio. O primeiro título eleitoral, a transferência de título e o pedido de pessoas com deficiência para áreas de votação acessíveis devem ser feitas nesse prazo. Uma vez não justificado, ela vai estar em débito com a Justiça Eleitoral e vai prejudicar ela futuramente no exercício do voto. Então, não tem um limite de não justificativo. Uma vez só já não justificada, já prejudica. Em que situações? Prejudica situações, por exemplo, aqui, se ela quiser futuramente mudar o domicílio eleitoral dela, que é o caso aqui que a gente está tratando, ela tem que estar quitte com a Justiça Eleitoral. E uma vez ela já não tendo votado, certo? Então, ela já não vai estar quitte com a Justiça Eleitoral, vai estar em débito. Então, ela já não vai poder alterar o domicílio eleitoral dela, certo? Isso é uma característica. E, dentre outras, ela vai ter que prestar esclarecimentos junto lá ao juiz eleitoral e talvez possa até vir a ter cerceado o seu direito de voto em futuros pleitos. As zonas onde acontecem os procedimentos para o alistamento eleitoral deverão ter plantão no período que antecede o fim do prazo. Nós sempre temos, todo ano, um atendimento diferenciado nessa época. E a programação que foi feita, nos foi comunicada, é que nos dias 7, 8 e 9 de maio, nós teremos expediente de 8 às 18 horas. E nos demais dias, nós estamos fazendo normal de 8 às 14. Sendo que no sábado, dia 5, e no domingo, dia 6 de maio, nós teremos expediente normal de 8 às 14. A documentação para o alistamento eleitoral é um documento oficial com foto, comprovante de residência e, em caso de transferência de município, é necessário também o título antigo. Bom, essa pessoa que quer alterar o domicílio eleitoral, ela tem que preencher alguns requisitos e, dentro desses requisitos, tem alguns documentos que ela precisa estar em mãos para levar para o juiz eleitoral. Quais são os requisitos? Tem que ter pelo menos um ano do seu alistamento eleitoral ou um ano da última transferência do domicílio eleitoral. Se uma vez ele já ter mudado de domicílio eleitoral, ele tem que ter pelo menos esse intervalo de um ano. Ou estar pelo menos três meses nesse novo domicílio. Então, nesse novo domicílio, ele tem que estar pelo menos há três meses. Quais são os documentos? Os documentos necessários que ele tem que estar em mãos para levar lá é o documento de identidade, o RG, ou outro documento com foto, que porventura venha a substituir, carteira de habilitação, a CNH, carteira de trabalho, ou alguma coisa do tipo. E o documento que comprove o novo domicílio eleitoral dele, como conta de luz, energia, telefone, água. E o título de eleitor dele é antigo, justamente para que esse título de eleitor antigo é o que vai comprovar que ele está quítico com a justiça eleitoral. Então, esses documentos são os que ele vai ter que apresentar para o juiz. Teresina é dividida em cinco zonas eleitorais. A primeira zona corresponde à região norte da capital. A segunda zona, a região centro-sul. A zona 63 corresponde à região leste e sudeste. A 97, a zona sul. E a 98 corresponde à zona norte e leste de Teresina. É preciso ficar atento a essas localizações. Na verdade, é uma divisão feita pela organização judiciária com o propósito de facilitar o nosso trabalho. Porque em uma cidade, um município como Teresina é muito grande, um só juiz não atenderia às necessidades. Então, eles dividiram Teresina em cinco zonas. Nós tínhamos as mais antigas, que era a primeira e a segunda. E depois a segunda foi desdobrada e nós tivemos a 97. E nós temos também a 63, que depois foi desdobrada e criada a 98, a oriunda dela. Então, hoje, nós temos cinco zonas. A zona norte é a zona 1, atende da Alameda Parnaíba até o extremo norte. A zona 2, que é o centro-sul, que vai da Alameda Parnaíba até a Valteralencar. E a 97, que é sul também, da Valteralencar, pegando até o município de Nazária. Já a 63 e a 98, dividem a zona leste, sendo a Avenida João XXIII o divisor entre as duas. Na semana passada, depois de dois dias de caloroso debate, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a interrupção da gravidez de fetos sem cérebro não é crime. A TVOAB buscou a opinião de especialistas. É o que você confere agora. Continuar a gravidez ou interromper a gestação de um bebê que não tem cérebro? Essa pergunta mexeu com todo o país na última semana. O assunto causa polêmica e divergência de opinião entre a população. Eu sou a favor, até porque eu acho que é um sofrimento para a mãe, né? Após uma semana, até alguns dias mesmo, a criança pode vir a falecer. Então, eu acho que é uma decisão da mulher, em todos os sentidos. Tanto de aborto, quanto a criança com doença. Eu acho que é positivo, sim. Com certeza deve ser legalizado. Eu acho que ninguém pode decidir nada por ninguém, né? Só Deus. Então, eu acho totalmente errado. Eu sou contra. Por quê? É porque só quem pode tirar a vida é Jesus, Deus. Se ele fez, ele mesmo é que pode tirar. No último dia 12, o plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu por oito votos a dois que não é crime de aborto tipificado no Código Penal, a mulher que decide pela interrupção da gravidez. Caso feto, seja anencefalo. O advogado Antônio Carlos da Costa e Silva esclarece que a ação estava tramitando no STF desde 2004 e foi enviada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde. A legislação criminaliza o aborto, com exceção aos casos de estupro e de risco à vida da mãe e não cita a interrupção da gravidez de feto anencefalo. Ao final de um longo debate, um julgamento que durou três dias, o Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta de votos, declarou, segundo eu passo o declinar que é até mesmo o voto diretamente do relator, julgou procedente o pedido formulado pela Confederação para declarar a inconstitucionalidade da interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez de feto anencefalo é conduta tipificada nos artigos 124, 126, 128, incisos 1 e 2 do Código Penal Brasileiro. Ou seja, doravante, em face do efeito vinculante dessa decisão, quem fizer a antecipação, a interrupção, perdão, da gravidez em função de feto anencefalo, não poderá, sob nenhuma hipótese, ser enquadrado como que em tese tenha praticado o crime de aborto. Em síntese, é esse o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. A TV OAB fica por aqui. Lembrando que para participar do programa é só enviar sugestões para o e-mail tvobp.com ou acessar as redes sociais pelo twitter ou no facebook O nosso programa vai ao ar todas as quintas-feiras com reprise às sextas-feiras. O nosso programa vai ao ar todas as principais das contas-feiras com reprise às sextas-feiras. O nosso programa vai ao ar todas as principais das contas-feiras com reprise às sextas-feiras. Legenda Adriana Zanotto